Outras formas de usar isso aqui também E aqui ó, eu coloquei com essa parte de baixo Cheguei pra mais um vídeo nesse canal, então já vai deixando seu joinha e se inscrevendo aqui Fiquem ligados na nossa comunidade pra você que tá aí me assistindo não perder nenhum vídeo desse canal E qual que é o vídeo de hoje, meus amores Meu Deus, deixa eu tirar esse troço aqui, tá me dando uma agonia esse negócio na minha cabeça, socorro Hoje o vídeo vai ser sobre looks transparentes, blusas, shorts, qualquer coisa de praia E eu separei algumas peças aqui pra vocês E a primeira que eu quero mostrar pra vocês, que eu vou só mostrar pra vocês, né Aqui ó, essa daqui que é muito linda, tá, e é da cor laranja, eu gosto muito Mas olha aqui os detalhes dela, galera, olha só que tecidinho maravilhoso E é um tecido muito bom, tá, você pensa assim, ah, rasga, não, não rasga, meu amor Olha aqui, olha que tecido bom, você pode mexer, você pode fazer o que você quiser Que ele não vai rasgar e ele não puxa fio fácil Então, esse daqui, né, é um sutil, uma peça, ó, feminina Que é muito confortável e eu aconselho vocês a comprar isso Vocês curtem dormir com uma coisinha confortável Bom, o próximo que eu tenho, eu vou mostrar todos aqui pra vocês primeiro É essa blusa aqui, que ela é transparente, não parece, mas ela é Tá, olha só Esse daqui também é um body transparente Olha só esse aqui, nós vamos provar juntos esses looks E esse daqui que é transparente, que é de praia, que no caso eu vou provar ele com biquíni pra vocês verem Mas eu acho que eu já fiz vídeo com isso aqui aqui no canal Se eu fiz, vocês me recordem, tá E bora lá, vamos para o primeiro Eu vou começar com esse body aqui, ó, esse body maravilhoso Realmente, realmente é maravilhoso esse body aqui, ó Eu coloquei com essa parte de baixo aqui que combinou muito E eu amei demais, galera Olha isso Meu Deus do céu, que look, que look Aí assim, a parte de baixo você usa com o que você quiser, né Pode usar com um shortzinho, pode usar com uma calçadinha, pode usar com... E aí, N coisas, né Porque preto combina com tudo, como também branco combina com tudo E são uma das minhas cores preferidas E agora vamos para essa blusinha aqui, ó Que ela não parece ser transparente, mas é Essa daqui, ó, tava do lado da V, se eu der Lá vamos nós Essa é a blusa E realmente, na frente, eu botei esses shorts aqui mesmo Esses shorts dourados, só pra mostrar pra vocês Ó, atrás ela é mais transparente, ó Agora na frente ela não é mesmo E eu achei que ela fosse inteira transparente que nem a outra Mas e aí, gostaram? Eu achei que é interessantezinha, é mais ou menos, né, gente? Tá um calor danado aqui hoje, gente Mas sem comparações com os outros dias Porque ainda choveu, deu um vento super forte aqui na minha cidade E eu quero saber como que tá aí na cidade de vocês também Porque eu vi que teve várias chuvas, alagou vários lugares, destelhou muitas casas Então comenta aí nesse vídeo como que tá o tempo aí na tua cidade E agora vamos pra esse aqui Que esse aqui é um lookzinho de biquíni Que tem vários jeitos de usar também, ó Você pode usar assim, você pode usar embaixo Mas vamos provar pra ver Yow! Vamos ver se dá pra ver eu aqui Ah, isso sim é uma coisa transparente Que dá pra usar de várias formas E a primeira forma de usar Esse daqui que eu acho muito bonitinho também que fica É assim, do jeito que eu vou fazer agora Cadê? Deixa eu amarrar aqui Não sei se vai ficar certo do jeito que eu quero que fique Mas, ó Aí você ajusta aqui, ó, na frente E atrás tampa também Gostei, assim Assim é um jeito predileto Mas tem outros Outras formas de usar isso daqui também Que é Calma aí, vamos lá Vamos dobrar aqui, ó Que é Eita, assim Vamos arrumar certo primeiro aqui Assim, ó Que é um jeito que eu gosto muito de usar também Ele fica só um Um negocinho rodadinho, ó E esse é o jeito mais Que eu mais gosto de usar Se tem mais algum jeito Eu não sei Então comenta a tua aí pra mim Tem um jeito estranho também Que tu usa Mas não dá pra fazer com esse aqui Que você amarra aqui E puxa pra cá Ó, quase que deu Quase que deu um Um negócio diferente aqui, ó E gostei Gostaram? Deixa eu fechar a porta Tá subindo alguém aqui Tranquei a porta É tu, Robinho? É o Robinho É ele É ele, gente E é isso Alguns looks transparentes Que eu trouxe pra vocês aqui hoje Tá, gente Até teria mais coisa ali Mas se fosse ficar mostrando Tudo que eu tenho transparente Ia ficar um vídeo realmente muito longo Aqui pro canal Mas aproveitando Que eu estou aqui E vocês também Eu quero falar pra vocês Ficar ligado na comunidade E ficar ligado no meu TikTok No TikTok do Robinho também, gente Se você assistiu até aqui Comenta TikTok Aqui nos comentários E bora lá pro TikTok Arroba Manu E do Rob Arroba Rob Rodríguez Então corre lá pro nosso TikTok Olha eu com a minha light aqui Olha como muda, gente Brilho na cara É comigo mesmo E é isso, amores Um beijo no coração de todos vocês E se liga no próximo vídeo Tchau